A primeira coisa, as pessoas, as famílias responsáveis pelas crianças, devem ter cuidado com que os seus filhos estão acessando o computador. Controlar o acesso ao computador com senha, controlar o tempo que a criança deve ficar perante o computador, não deve deixar a criança, muitas vezes a família da criança é danada para deixar a criança quieta, bota no computador e acha ótimo. E não sabe, quem está tendo contato com aquela criança, o computador tem muito cuidado com o Orkut, porque de acordo com o seminário de educação em São Paulo, o apresentador em São Paulo, 80% das crianças brasileiras, vítimas de pedofilia, é através do Orkut. Tem cuidado com orientar essas crianças, explicar para elas, e tem cuidado, muitas vezes o pedófilo acessa a criança, dizendo que é um amigo da mesma idade, e às vezes é um homem de 50 anos que está por trás. E aí bota uma foto com a criança, e convida, e daqui a pouco ele está marcando encontros, daqui a pouco ele está mandando a criança se masturbar e gravar para mandar para ele. Enfim, a pedofilia pela internet, ela acontece muito essas coisas, e isso a nível mundial. E é preciso que a família fique atenta e faça o trabalho de prevenção, converse com o seu filho. Porque hoje nós temos uma vida muito agitada, e as pessoas conversam muito pouco com os filhos, e às vezes acham que a responsabilidade para educar é da escola. A responsabilidade de educar os filhos são dos pais, seja para a questão da pedofilia, seja para a questão da escola, enfim, a escola contribui, mas a responsabilidade manda para os pais, mas não podemos transferir essa obrigação para a escola, isso é uma tarefa dos pais, tem que arrumar tempo para os filhos. E a orientação, a conscientização, para mim, deve ser a forma mais importante.